Audi RS6 GT. Segundo o que estão dizendo, esse carro vai representar o fim do motor V8 na RS6, RS6 que seja avante, né? Esse carro, na verdade, ele já é inspirado no modelo conceito One-Off de 2020, que chama Audi RS6 GTO. E esse carro, o RS6 GTO, One-Off, como falei, conceito, ele já era inspirado em um de 1989, que é o Audi 94 IMPSA GTO. Inclusive, esse carro é um carro de corrida, né? Ele correu por apenas uma temporada, segundo lugar no campeonato INPSA Camel GT de 1989, quatro vitórias em corridas lá, Watkins Glam, Road America, Laguna Seca, Portland, seis polypositions, cinco pods, volta mais rápidas em sete corridas das onze disputadas, vencedor da classe GTO em todas as corridas que participou aí, e eleita o carro de corrida do ano pela AutoWeek em 1989, né? Até fala que o carro provou a eficiência da tração 4 em competições de alto nível e inspirou o desenvolvimento de modelos de corrida aí, os próximos vindo pela Audi, até os carros de rua mesmo, Audi Sport 4, RS2, toda a linha RS, até o RS Q8, a gente para pra pensar, né? Então, esse carro é uma edição, meio que pegaram o RS6 GTO lá de 2020 e colocaram ele em produção. Cara, essas edições especiais são complicadas, que são muito confusas, né? Pô, mas... Podia ter escolhido o carro melhor pra fazer isso ou ter a desculpa de... Ah, é muito ruim, cara, essas edições, sabe? Isso aí me lembra da Bugatti. Bugatti e BMW me lembram também, são edições confusas também. Você pode pensar o Bugatti EB110, a gente tem uma unidade azul por aqui, que é o Aquera Prata, né? O EB110 é de Ettore Bugatti 110, né? Então, seria os 110 anos do fundador da Bugatti, o Ettore Bugatti, né? Aí, em cima do Chiron, tem uma edição especial que chama Cento Jet, né? Que é 110 anos. Aí você fala, mas 110 anos do quê? Aí depois você vai entender se vai vender o Brasilize. É tipo um EB110 na carroceria do Chiron. Tanto que lembro o design, aliás, na minha opinião, de todos os Chirons, na minha opinião, o Cento Jet é o mais bonito de todos, né? Gosto muito do Mistral também, mas o Cento Jet eu acho bonito. Aí você fala, nossa, putz, seria como se fosse uma releitura do EB110 no Chiron. Que porcaria. Aí, nisso, você descobre uma outra edição da Bugatti que chama Bugatti Chiron Sport Sandison Bugatti. Aí você fala, ué, mas é 110 anos também? 110 anos do quê? Não é possível isso. Aí você vai ver, ah, é 110 anos da Bugatti. Não é mais do Ettore Bugatti, que porcaria, velho. É muito ruim essas edições. Aí na BMW teve a edição especial, tem, né? Das M3 e da M5, as Yahrers, né? Que a gente fala. Aí, tipo, teve a edição dos 30 anos da M3, beleza. Aí daqui a pouco eu vejo, lança uma M3 em cima da G80 com 50 anos. Eu falei, mas é impossível. Não passou 15 anos desde a última vez. Aí você vai ver que é os 50 anos da BMW M. Nossa, que porcaria, velho. Putz, esse marketing é muito ruim. E isso me lembra o senhor Marcos Frizon, dono da Frizon aqui de São Paulo, né? Oficina famosa aí. Que nos stories dele, ele não escreveu com as palavras, mas foi algo do tipo assim, que as montadoras estão preguiçosas, estão lançando qualquer tipo de edição, edição em sem sentido, pros tontos comprar. Pra qualquer trouxa ir lá e comprar. Cara, é exatamente isso que eu acho. Ele não falou com as palavras, mas é exatamente isso. Cada edição bosta, velho. Meu Deus, o que é uma perua? Tudo bem que a Audi tem tradução em perua, mas por que uma edição especial de um carro de corrida numa perua? Escolhe outro carro, cara. Escolhe... Olha, era menos pior se fosse no R6. É muito ruim, cara. Não é essas montadoras. Mas vamos lá, né? Então, esse carro, Audi R6 GT, né? Bom, aqui no Brasil a gente tem a Audi R6 normal, né? Na geração C8, aí tinha o poder de andar, dirigir original e mexido. Com certeza é uma das melhores peruas que existem, assim, é um monstro. Até eu acho que é até desnecessário uma RS4 AB9, né? É, que é a atual aí. Eu acho que tá em linha ainda. Ela já faz muito bem. Eu não acho que a RS6 vale o dobro do preço, mas se você tem condição, você não tá fazendo muita conta, vai na RS6, com certeza é bom carro. E agora parou, agora veio a versão Performance, né? Que tem 30 cavalos a mais. Ela não veio pro Brasil, mas eu sei que vai vir. Eu acho que é no fim desse ano, no segundo semestre, não sei. A Audi R6 Performance, né? Então, a RS6 Performance, fora a calibragem do carro inteiro, ela é 30 cavalos a mais, né? Inclusive, esse carro é 6 GT, baseado na RS6 Performance, né? Então, o motor V8 4.0 Twin Turbo, são 630 cavalos e mais ou menos 86,5 de torque. Então, é a mesma potência da Performance, tá? A 0 a 100 da edição normal que a gente tem aqui no país é 3.6. A da versão Performance é 3.4. E esse carro é 3.3. Eu vou explicar o motivo, né? Máxima de 305 km por hora, o que a Performance já faz. Então, falando que é a perua mais rápida do mundo, eu até fiquei pensando, a gente não tem muitas ofertas de peruas de Performance hoje, né? Tem a M3 perua. Aliás, dá uma olhada no vídeo da Carwall, a canseira que ela dá na RS6. Aí, futuramente, teremos a M5, né? Mas, provavelmente, sim. A RS6, então, no caso da GT, aí, pelo momento, é a perua mais rápida do mundo, né? A diferença de carbono e cerâmica, são opcionais, já tem. Pneus de Performance também já tem. A diferença tá aqui, ó. Capô, aerofólio traseiro, prolongadores laterais e difusor em carbono. Então, fez com que o carro ficasse mais leve na frente, principalmente, em que a tração 4 agora ganha 0,10 a 100, né? Faróis a lasers que já tem tração 4, né? Então, 40 na frente, 60 atrás, pode chegar até 85 para trás, por cento de tração. Rodas traseiras 305 graus. Vão ser 660 unidades. E vários detalhes no para-choque são novos na frente, também, um pouco maiores, né? Para dar uma impressão de carro mais robusto, né? Suspensão e coilover ajustada. Rodas 22 brancas, tá? O preço da versão Performance é 114 mil euros, lá na Europa, na Alemanha, tá? 114 mil euros a Performance. Esse carro, a RS6 GT, custa 219 mil euros. É quase o dobro do preço. Tipo, não tem sentido, cara. Eles vão colocar, desculpa, devolveu novas peças, para-choque, exatamente isso. Por ser só 660 unidades, você tem que diluir isso no custo de produção. Cara, você vai pagar quase duas RS6 para ter essa GT de 660 unidades. É, as edições bosta. Que não existe, que é o que o Sr. Marcos Frizon falou aí. Eu concordo com ele. Ele não falou especificamente desse carro, como eu falei, não com essas palavras. Mas você entendeu a ideia. É exatamente isso, velho. Não tem nada a ver. Aliás, tem uma edição que até eu acho mais interessante, que lançaram só na versão americana. Chama Audi RS6 RS Tribute Edition. É um negócio assim. É o Tributo ao RS. Se eu não me engano, é essa edição de 2020. Que foi quando deu o tempo de fazer os 25 anos que pode importar carro que não foi homologado nos Estados Unidos. Que no caso foi a RS2. Não foi, né? Você conseguiu importar, então, como um carro, aquele show and display, né? Não sei se você entra nessa categoria, mas aqueles carros que... É que na época não podia. Até teve aquela história longa. A gente até comentou em NBCast de... Como é que chama? Bill Gates com o Porsche 959, né? Então, já que agora pode importar a RS2, lançaram a Audi esperta. Eu acho que é um marketing muito mais inteligente. Começou a ser importado a RS2 para os Estados Unidos. Começou por causa do tempo. Tipo, algo parecido com a nossa legislação aqui. Então, lançou uma edição especial da RS6. Tanto que esse carro é Nogaro Blue e tal. É interessante a ideia que eles fizeram até. Então, o cara compra uma RS2 e fica com vontade de comprar uma RS6. Que as cores, as combinações são iguais da RS2. Essa edição, na minha opinião, é muito mais inteligente que essa porcaria aqui dessa RS6 GT. Não, sério. Que vergonha, cara. Que vergonha, assim, sabe? É tipo assim, eu não sei quem que teve esse... Eu não sei quem que coloca essas pessoas para ter essas ideias, sabe? Então, só lembrar que essa IRS Tribute Edition é em cima de uma normal, não é em cima de uma performance, tá? E só um comentário, já que a gente está falando de áudio. Saiu uma notícia aí, esses dias eu vi no veículo internacional. Mas o pessoal publicou até na imprensa brasileira, né? O Audi R8 estendeu a produção aí. Deve ser a edição normal, né? Até o fim do primeiro trimestre desse ano 2024. Então, a gente vai falar até o final de março, né? E a desculpa que eles deram, segundo o que eu vi por aí, né? É que não houve uma oferta, assim, da versão final do R8 nas versões conversíveis. Então, eles tiveram restrição de produção e conseguiram estender por mais três meses, né? Não tiveram tempo suficiente para completar a produção do ano passado. Então, a oportunidade de ter o R8, aliás, numa chamada dessa, eu, se eu for áudio do Brasil, puta, se conseguir trazer uns 25, aí é um bom marketing. Edição final do R8. Brasil Edition, algo do tipo assim, lança uns 25 conversíveis. Põe no mercado para ver se não vende. Claro que vende, velho. Edição final do motor V10, ainda uma versão conversível, que não veio para o Brasil ainda. Puta, seria animal, né? Mas é isso. Beleza? Então, é uma edição que dá risada essa do R6 GT, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Inscreva-se no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!